Música Gente, o Entre Linhas foi uma ideia que eu e a Ingrid tivemos pra homenagear as mães, porque elas são super participativas eu pelo blog recebo várias mães pedindo dicas de vestido ajudando as noivas no preparamento, preparamento é ótimo na preparação do casamento então nada mais justo que uma homenagem para as mães no último evento de 2018 do blog Música E nessa ideia, eu e a Ingrid, um simples café resolvemos Uns drinks, uns bons drinks Eu quis mentir Bons drinks Resolvemos fazer esse evento que eu não esperava a reação tão emocionada não só das mães como dos parceiros fotógrafos chorando a cinegrafista chorando a decoradora chorando a própria celebrante estava se segurando foi muita emoção Beta, chorando Ai gente, quem diria Volta Beta, chorando Coloquei aquela coisa de Mentira, cristal japonês Mentira Não, eu já fiquei emocionada mesmo e o evento foi exatamente isso explorar o sentimento da mãe e da noiva que é uma fase que há o corte do cordão umbilical porque ela está saindo de casa está construindo sua família é uma fase realmente gostosa porém dolorosa Bom dia mães filhas parceiras e confidentes e noivas hoje vocês estão aqui para viver um momento muito especial mulheres apaixonadas uma pela outra as duas foram sonhos de felicidade de continuidade da família um ciclo que se repete e se renova falar de uma mãe é fácil ou parece fácil agora falar de uma leoa aí fica difícil tive que escolher uma história e foi muito difícil porque temos os mais diversos tipos de histórias para contar me lembro bem de quando era criança e senti que ao meu lado tinha uma verdadeira super heroína aquela que não media esforços para fazer tudo o que queríamos tudo o que estava ao seu alcance e ela fazia é impossível contar uma única história impossível até mesmo falar de apenas uma vida ao seu lado nossa conexão só a gente sabe como é forte é intensa de fato é uma conexão de outras vidas perdi meu pai quando eu tinha apenas dois anos e como sou filha única sempre fomos apenas nós duas minha mãe é dessas mães guerreiras que não deixam faltar nada um ano antes do meu aniversário de 15 anos ela começou a organizar a minha festa foi do jeitinho que eu sempre sonhei um dos melhores dias da minha vida e no momento da valsa que normalmente a debutante dança com o pai eu dancei com ela a minha rainha quando me formei na faculdade novamente não poderia ter dançado a valsa do pai com outra pessoa ninguém cumpriu esse papel tão bem e não teria outra pessoa para ocupar esse lugar e agora já em contagem regressiva para o casamento é claro que não poderia ser diferente minha mãe vai me levar ao altar e tenho certeza de que essa será a melhor das nossas histórias eu tinha aproximadamente três ou quatro anos estava no seu quarto enquanto você arrumava o armário de roupas de forma sistemática você movimentava as roupas de um lado para o outro e eu ali deitada na cama apenas observava até que você pegou aquele vestido florido lilás lindo feito de tecido leve e fluido que você usava e ficava maravilhosa com ele com a minha inocência e admiração perguntei mãe você me dá esse vestido e docemente você respondeu que ele não era do meu tamanho e continuou a organizar as roupas parei um pouco e sem entender o significado das coisas retruquei mãe então quando você morrer deixa ele pra mim você ficou paralisada e começou a rir me abraçou e disse que eu poderia vesti-lo sempre que quisesse você sempre esteve ao meu lado me dando todo apoio e dedicação você e meu pai nem imaginam como isso foi importante porque o amor de vocês me transformou em uma mulher corajosa e muito forte você sempre esteve lá em cada sorriso ou em cada lágrima que tive cada febre no meio da madrugada você sempre esteve ali forte e com um sorriso do meu lado pra me apoiar você sempre esteve e está aqui agora nesse momento tão bonito e importante você se lembra na formatura do maternal no dia das mães que cantamos mamãe vou te contar um segredinho vem cá pra mim você é mais linda do que a xirra mais forte que o rimem mais veloz que um avião mas cabe todinha no meu coração cabe todinha no meu coração novas fases e novas emoções viram mas venha o que vier sei que não preciso temer porque tenho você ao meu lado só quero que me garanta duas coisas que seu colo sempre estará disposto a me carregar como sempre esteve e que você não ficará brava se eu pular na sua cama enquanto estiver esticando o lençol espero sempre te dar muito orgulho estar ao seu lado como você sempre esteve todos os dias da minha vida te amo muito mais do que tudo it's a beautiful night we're looking for something dumb to do hey baby i think i wanna marry you is it the look in your eyes or is it this dancing juice who cares baby i think i wanna marry you i think i wanna marry you well i know this little chat though on the boulevard we can go no one will know oh come on girl who cares with the trash get a pocket full of cash we can blow oh shut up patrón and it's on girl don't say no 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 just say yeah 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 and we'll go 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 oh if you're ready like i'm ready cause it's a beautiful night we're looking for something dumb to do hey baby i think i wanna marry you is it the look in your eyes or is it this dancing juice who cares baby i think i wanna marry you i will get a ring if you're ready like i'm ready cause it's a beautiful night we're looking for something dumb to do hey baby i think i wanna marry you it's a beautiful night we're looking for something dumb to do hey baby i think i wanna marry you you